O Ije, uma terra que renasce. Bem-vindos ao Magazine das Terras do Bago Vermelho. Está convosco mais uma edição de Ndinga Ije. Retroescavadoras, cilindros, caminhões e muito, muito trabalho e dedicação. É assim que a estrada entre a comuna da Alfândega e Sanzapombo tem sido construída. Eu vim da obra de Caxito. Eu estava lá em município de Nambangão, que se chama Mocha Luando. Como lá a obra não terminou ainda e cá, a gente foi chamado para cá, para o Ije, para reabilitar a estrada que dá acesso à Alfândega, ao município de Cangola. É assim que a gente está aqui a fazer a contribuição. O Ije orgulha-se da sua juventude. Graças ao seu vigor e dedicação ao trabalho, a província avança. André José é um bom exemplo. Com elevado profissionalismo, ele conjuga o conhecimento e o esforço, contribuindo para a reconstrução e o progresso. Estou aqui, faço trabalho de apontamento, de equipamento quebrado, de equipamento operacional, faço trabalho de destaque, serviços executados no dia. As exigências da profissão obrigam a elevar a atenção e zelo em toda a jornada de trabalho. Embora que é um trabalho muito difícil, a pessoa tem que deslocar muito de pé, mas gosto muito desse trabalho. As retroexcavadoras, niveladoras, cilindros ou camiões basculantes requerem um manejo cuidado e preventivo. Aqui, na reabilitação desta via, o tempo é precioso. Com a conclusão das obras, a circulação rodoviária será mais fluida e as distâncias encurtadas. Neste troço, entre a comuna da Alfândega e o município do San Zapombo, os motoristas demoravam imenso tempo. Hoje nós já temos em torno de 18 quilômetros já com terraplanagem quase que concluída, 14 quilômetros já em altura de subleito, 12 quilômetros de subbase e estamos chegando já com 8 quilômetros na base. Os trabalhos avançam. Agora, compactam-se os solos e colocam-se as estacas de medição. Os benefícios já se fazem sentir. A população e os técnicos envolvidos na jornada mostram-se satisfeitos. Estou a ganhar muita experiência aqui nesta obra e vou levar para as outras obras também, né? Nosso país está em desenvolvimento. Sinto-me feliz ao contribuir na construção dessa estrada que liga a Alfândega à Cangola. Há anos atrás estávamos a andar uma distância de Alfândega para Cangola, dava duas horas de andamento. Mas só de Alfândega para Cangola, agora já está a levar 15 minutos. Nós estamos a gostar muito bem desse trabalho que o nosso governo está a fazer. Estrada concluída, manutenção assumida, um novo passo rumo ao desenvolvimento. O Hospital Municipal de Quimbelo foi ampliado e está a ser modernizado. A população sente-se regozijada com mais esta conquista. Quimbelo é um município de encantos. Apesar das evidentes marcas do passado, o município dá passos importantes para a construção do futuro. O Hospital Municipal está a beneficiar de obras de reabilitação e ampliação. Nós vamos ganhar muitos serviços. Teremos o laboratório, teremos um bloco operatório, teremos a cirurgia, teremos a radiologia. A unidade vai triplicar a sua capacidade de entrenamento, passando para 60 camas. Os trabalhos de pintura, rede elétrica, montagem de portas, estocagem de paredes e pavimentação indiciam a proximidade do fim da obra. Nesta altura, a obra se encontra no redito final. Estamos na fase do acabamento da pintura e vamos fazer, estamos a finalizar também o momento do mosaico e, posteriormente, preparamos para ver se possamos entregar a obra. Enquanto as obras continuam, os equipamentos para o futuro hospital já chegaram ao município. Eu digo que eu é que recepcionei o equipamento, temos equipamento suficiente e teremos e esse equipamento, antes de ser usado, haverá uma formação do pessoal que vai gerir esse equipamento. Satisfeita? A população aguarda ansiosamente o fim da obra. O hospital é para o avanço de saúde e a vida de cada pessoa, principalmente na maternidade. A maternidade é para evitar as mortes maternas, os partos prematuros. A partir dali, vamos sendo, normalmente, conciliar a mulher grávida para uma consulta pré-natal. Vamos se sentir feliz, temos um hospital novo, vamos começar e vir fazer consulta aqui. O hospital é muito prioritário porque é dali onde está a segurança da vida humana e da população. Temos estado, desde o início, temos estado, desde o início dessa obra, temos estado a prestar especial atenção, a cooperar com o empreiteiro para que nos prontem as obras e nos entreguem as obras para servir à população. Kimbel. Mais saúde, mais qualidade e esperança de vida. O programa de combate à fome e redução da pobreza abraça também a educação. A escola de ensino médio no bairro Candombinovo trouxe aos pais e alunos o que mais ansiavam, ensino de qualidade e proximidade. O surgimento de novas infraestruturas sociais em toda a província contribui para o combate à pobreza e para a melhoria das condições de vida das comunidades. Escolas, hospitais, centros de saúde e outros equipamentos sociais garantem uma vida diferente à população. No bairro Candombinovo, a nova escola do ensino secundário mudou para melhor a rotina de crianças e adolescentes. calmos, se montamos, já começamos a fazer umas arestas conforme estão a ver e pronto, agora estamos agora, as três naves já estão quase concluídas, já temos a estrutura também do dedo feito, agora passamos agora para esta nave aqui que é a última nave que é para nós concluirmos e darmos sequência de um outro trabalho. Aqui, a maioria dos trabalhadores são jovens. O estabelecimento escolar vai facilitar a vida de muitos jovens do Candombo Novo e arredores, a maioria dos quais percorri longas distâncias para chegar à escola. Estou a fazer a sexta, quando eu faço a décima classe vou estudar aqui. O aumento de salas de aula enquadra-se no programa de combate à fome e redução da pobreza. Vamos acudir à situação tão gritante que tem surgido no seio dos pais encarregados da educação. Os seus filhos terão espaço mais acomodado para poderem receber então as suas aulas. A presente edição do seu Dingawizu termina aqui. Cá estaremos na próxima semana e neste mesmo horário com a alegria contagiante dos juigenses no Sala Kambut. Luísa, uma terra que renasce. Luísa, que renasce. Luísa,